Nós vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h38. O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia, porque neste final de semana tivemos duas pessoas presas e detidas pela polícia. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Um ótimo começo de semana pra toda a nossa audiência, viu? Bom, vamos começar na sexta-feira das ocorrências aí, das últimas 48 horas, porque um homem de 24 anos, ele tava na sua residência Ana Cristina, ele escutou um barulho vindo ali da cozinha e aí sabe o que aconteceu? Ele se deparou com dois, dois marginais dentro da residência dele, tá? Eles estavam de camisetas escuras, né? Os autores aí, ao avistar aí o dono da residência, foi ao encontro dele, começou aquela luta corporal, aquela briga toda, né? Os marginais acabou machucando aí a mão, né? O braço aí esquerdo e acabou sofrendo também um corte na mão direita, viu? Após essa luta, né? Dentro aí da residência, ficou toda bagunçada, com muito sangue, marca de sangue, foi o que informou aí a vítima, foi requisitado aí a perícia técnica ao local devido às lesões da vítima e a vítima aí passou também por exame de corpo de delito, viu? Tremendo susto, tá? Esse homem teve aí de 24 anos aí na Vila Piloto, né? Que se deparou aí, né? Com esses dois marginais aí dentro aí da residência dele aí na sexta-feira, Ana Cristina. Agora nós vamos pro sábado, né? Mais ocorrências aqui do setor policial aqui em Três Lagos, porque no sábado um homem, Ana, de 29 anos, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, viu? Foi, né, apreendido, foi encaminhado ao pátio do Detran aí o veículo dele. A equipe de pelotão, Ana Cristina, estava ali, ó, fazendo patrulhamento na rua Antônio Trajano, se deparou aí com o veículo BMW de cor cinza. Esse veículo acabou aí avançando o sinal, a polícia estava ali perto, acabou vendo essa atitude, pediu aí pra esse motorista parar. Aí a polícia parou, esse motorista pediu toda a documentação, né? E aí falaram que ele teria que fazer o teste do bafômetro, ele concordou. E aí, o que aconteceu, Ana? Foi configurado o crime, viu? 0,47 miligramas por litro, configurado como crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, viu? Diante dos fatos, o motorista, né, juntamente com o veículo, foi pra delegacia de pronto-atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça. Portanto, né, a gente sempre fala aí, ó, algo e direção não combina, né? Perigo aí pro pessoal, ainda mais no final de semana. Ele acabou avançando aí o sinal vermelho. teve que responder, vai responder na justiça sobre isso, viu, Ana Cristina? E daqui a pouquinho, Ana, a gente vai voltar falando de violência doméstica, viu? Duas violências domésticas neste domingo. A gente vai contar em detalhes, infelizmente, de maridos aí que não, né, não concordam, não ficam felizes aí diante, né, da situação que vem acontecendo nos relacionamentos aí. Aí, o que que acontece? Desentendimentos, daqui a pouquinho a gente conta em detalhes aí sobre violência doméstica aqui no nosso RCN Notícias.